A sociedade brasileira precisa do trabalho do arquiteto, isso é mais do que evidente para quem conhece o ambiente construído no Brasil, então a contribuição sindical ela é fundamental para fortalecer os nossos sindicatos, para que eles defendam nossos direitos e nós vamos atravessar alguns tempos aí agora nos próximos anos de muita disputa entre exploração e direitos. Vamos contribuir com o sindicato.